Aí, titia, apesar de tudo que aconteceu, me perdoa por tudo, eu te amo muito, amo muito mãe também e meus filhos, cuida bem dos meus filhos pra mim, por favor, eu não vou estar presente, não sei se a mãe dele vai estar presente, apesar de tudo que eu tentei fazer com ela, por favor, cuida de Maria e de José, porque eles são os meninos da hora, eles merecem ser felizes, eu não mereço, o que eu mereço é isso que vai acontecer comigo, fala pra mãe que eu amo muito ela, fala pra Ró, porque eu gosto muito dele também, Emerson, Amuda, Bia, e você, titia, sempre foi minha mãe e meu pai, dá um abraço em Antônio aí também, no Dils, na Elan, na Lina, na Zéfa, na Vera, fala pra Marquiela que eu também mandei um abração, Posso partir, mas deixei várias pessoas que gostam de mim também, apesar de tudo que eu nunca fui um cara ruim, apenas não pensei direito na minha vida o que eu fiz, amo muito vocês, tá, vocês sempre vão ser minha família, onde eu estiver, onde estarei, eu vou rezar por você, titia, eu te amo, Você sempre foi minha mãe e meu pai pra mim, só te peço uma coisa, cuida bem desses moleques, de Maria e de José, porque eles são os meninos da hora pra caralho, Dá um abraço em quem perguntar por mim, tá, amo vocês, perdoa por tudo que eu fiz com vocês aí, amo vocês, principalmente você, titia, Maria e José e mãe, amo pra caralho, cuida bem desses moleques, Eles são os moleques da hora, principalmente Maria, cuida bem deles, eles merecem ser felizes, tá, titia, por favor, cuida bem deles, eu te imploro, amo muito minha família, tchau, te amo.